oi gente e o blog de hoje gente é um blog tipo que você considera o melhor blog do canal por enquanto então vou fazer um blog fui convidada por um evento assim eu fui convidada no primeiro evento da ours tá bom e gente estou muito empolgada tem várias meninas legais já conheci a maioria já conheci e umas já conhecia tipo a emily danada não boba mas gente tem várias meninas legais que é o decorrer do vídeo vocês vão ver tá bom eu comecei a gravar o vídeo agora tô no meu serviço gente vai estar no serviço do meu serviço vou direto para o evento uma padrasta vai vir aqui me buscar e como vocês sete horas eu preciso falar sete e meia e a gente vai de moto que é mais rápido né mas gente eu tô muito empolgada também estou um pouco nervosa e quem vai estar lá vai ser a maísa é a maísa sabe maísa topzera é vai ser tipo eu não sei muito bem como vai ser então não vou falar a coisa que eu não sei mas eu vou gravar um pouquinho pra vocês aí tá espero que esse vlog seja muito legal gente e eu entrei mais cedo no meu serviço para sair mais cedo eu entrei uma hora eu vou entrar uma hora cheguei a hora meu Deus do céu a gente tá aqui não tem como ver agora então é isso tá bom eu acho que já deve ser duas horas eu preciso bater o cartão tá bom então já já gravo mais já já não né só sete horas da noite agora uma coisa como era o caso dela ou de você começar a perceber que tá todo mundo vendo que você tá mudando e você não sabe o que as pessoas estão pensando dessa mudança você acha que tem gente que tá pensando que tá legal tem gente que tá achando que você tá estranha tem gente achando que você tá mais feia você já chega aqui faz um tempinho faz fazer faz bastante tempo já acho que tá no final really porque tudo legal O homem falou pra mim Mas sério, muito legal aqui Fazer a minha cultura aqui Aqui é a DJ Super gata Gente, olha isso Que top, velho Muito legal Isso, olha Opa, querida, ela de novo aqui Cadê a Emily? Vou atrás aí, vou tocar mais Muito legal também, eu gostei dela Cadê a Emily, gente? Olha isso, que legal Olha a do cabelo rosa, eu gostei muito dela, gente Muito legal, ela Beijo Beijo Se inscreva no canal Não, não, não Não, não, não Não É Brenda Rodrigues Só Brenda Rodrigues Só procura aí, tá, gente? Cadê a minha do cabelo rosa? A minha do cabelo rosa Oiê A minha do cabelo liso A Jaque Gente, obrigada Não tem como ver como é que eu vou dar a minha filha Tá meia azul ainda Mas é rosa Um beijo Um beijo Um beijo Como é meu nome do seu canal Pro Bicelis Pro Bicelis Um beijo Eu amei essa história Desculpa, eu esqueci de terminar o vlog ontem Sim, gente É porque assim, foi tanta emoção Tipo assim Não dava pra gravar Tipo, várias meninas falaram que ia gravar E quando chegou lá na hora Ninguém gravou Porque Tipo, é uma sensação muito boa Sabe? É uma coisa que você quer curtir ali na hora Sabe? Não quer ficar estragando com o celular E apesar que eu fiz vários stories, gente Eu fiz muitos stories Tirei muita foto Então se você não me segue no Instagram Me segue no Instagram Pra vocês verem todas as fotos Aproveita e vai correndo lá no stories Pra você Eu não sei Eu acho que já vai ter sumido os stories, né? Mas gente, sério Foi uma coisa muito boa Sabe? Meu primeiro evento Sabe? Meu primeiro evento mesmo E tipo, eu nunca vou esquecer das lojas Das empresas Das marcas Que abriram as portas pra mim Sabe? Que confiaram em mim Que me reconheceram Tipo, eu nunca vou esquecer Sabe? Essas marcas Também nunca vou esquecer Aquelas marcas, sabe? Que fecharam as portas pra mim Que não acreditaram no potencial Mas, gente Eu sei que vai ter muita coisa pela frente Eu vou lutar muito, sabe? Pra conquistar aquilo que eu quero E, gente Eu tô muito feliz, tá? Hoje é outro dia Já tomei banho Já tô arrumada aqui E, sério Muito... Gente Foi inesquecível Foi muito legal, sabe? Foi coisa de... Sabe? Que eu nunca vivi Tipo, eu entrar lá Cheguei Falar meu nome Falar Vem comigo Tipo, gente O shopping O shopping não O hotel Era muito lindo, gente Era muito lindo Muito lindo Tipo, muito grande Muito lindo Gente O hotel Lá onde a gente ficou Era muito lindo, gente O banheiro Nossa, meu Deus do céu Eu quero um banho daquele pra minha vida Muito grande Muito... Ai, muito lindo E eu ganhei uns presentinhos Não é que foi uns presentinhos Foi umas lembrancinhas Eu ganhei uma sacolinha Com uns absorventes Com a caixinha pra colocar absorvente Eu ganhei um roupão, gente Olha Que maravilha No frio Vai ser maravilhoso E uma almofada enorme Tipo, muito grande Isso aqui não está comigo Minha mãe pegou pra ela Assim, gente Mas, sério, tá? Vai ter fotos lá no Instagram Então me segue lá no Instagram Pra vocês verem as fotos Das coisas lá Que eu ganhei, tá bom? Era pra não ter gravado mais Era Mas, gente Foi igual eu falei A gente quer viver ali, sabe? Aquele momento A gente não quer ficar estragando Ah, é tipo Perder tudo E ficar gravando assim, sabe? Mas eu gravei isso um pouquinho pra vocês Pra vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram Deixa muito like aí pra mim, tá? Me segue no meu Instagram Pra vocês sempre me acompanharem por lá, gente Por isso que é importante Vocês me seguirem no Instagram Tá bom? Porque teve vários stories, gente Muitos stories mesmo E, gente Eu falei Nossa Eu falei O que aconteceu lá comigo Que era A Maisa falou Que era pra gente contar uma história Que aconteceu com a gente Tipo, na TPM Na menstruação E aí eu contei a história lá Que eu fui Que eu tava indo pra academia E o homem mexeu comigo Eu voltei pra casa Fiz meu escândalo Gravei vídeo Fiz meu escândalo Aí quando eu cheguei no meu serviço Desceu pra mim Aí eu percebi Que eu estava na TPM Tipo, aquilo tudo Foi uma cena, entendeu? Foi coisa que foi uma cena Então Eu contei isso Ela até falou que gostou da minha história Foi nessa parte que ela falou Gostei da sua história Foi essa história que eu contei Gente, sério Todo mundo deu exato Foi muito engraçado Mas, gente, sério É isso, tá? Espero que esse seja O primeiro de muitos Que estejam vindo pela frente Então é isso Um beijo Obrigada pra você que me acompanha Gente, sério Porque isso tudo é graças a vocês Então muito obrigada, tá bom? Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau